Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Água de Aruanda. Eu sou o Fábio Dantas, estou aqui com o Tiago Avelino e vamos fazer uma abordagem sobre data limite, essa data limite aí de Chico Xavier, que muitos canais estão falando, muitos lugares religiosos estão falando e é importante que vocês tenham essa abordagem também de nós aqui do Água de Aruanda. Se corresponde data limite de Chico Xavier, porque completa 5 anos desde que o homem pisou na Lua em 1969. E por que data limite? Porque se nesses 50 anos nós, seres humanos, não fizéssemos a terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, nós teríamos esse período de moratória aí onde as coisas iriam acontecer de forma benéfica para nós. Esse dia 20 de julho já está se aproximando, então tenham cuidado com as notícias aí falaciosas de que vai acabar o mundo. Sempre existem essas notícias, né? Mas muito pelo contrário, né Tiago? Os seres extradimensionais... São cada vez mais próximos da gente, então essa questão de acabar o mundo é como você falou, Fábio, é uma especulação. Porque na realidade, casas espirituais e pessoas de todas as áreas do conhecimento e da ciência têm recebido ferramentas estelares, ferramentas que proporcionam a autocura de nós, seres humanos. Além de grandes descobertas de remédios, extratos da natureza, associados com práticas integrativas, corpo, mente e espírito. Então acredito que a gente nunca viveu um período tão rico em termos de descobertas. São mesas quânticas estelares, são ferramentas de várias ordens, de posição de mãos, de meditações, de práticas de cunho respiratório de forma consciente. E acredito que nós estamos vivenciando essa iminência desse término, dessa moratória, para darmos o próximo passo na nossa expansão efetiva da nossa consciência. E é bem interessante que quando houve a explosão de Hiroshima e Nagasaki, naquelas bombas atômicas, isso chamou a atenção de todo o universo, porque nós estamos aqui sós, né? Inclusive Kardec, ele fala da pluralidade de mundos e outras informações religiosas também receberam, né? Que eram os deles astronautas. Nós do Águas da Iruanda, que temos essa abordagem também ufológica, nós associamos a ufologia com a espiritualidade e temos essa convicção de que estamos recebendo ferramentas. E o que acontece? Quando houve essa explosão dessas bombas, chamou a atenção dos nossos irmãos estelares lá e precisaram vir aqui socorrer o planeta Terra. E estabeleceu-se, né? Chico Xavier disse que recebeu essa mensagem, inclusive, de Jesus, dos irmãos estelares, numa reunião que houve para que nós, seres humanos, tivéssemos o compromisso de não realizar uma outra guerra como essa. E se nós conseguíssemos, durante 50 anos, não realizar a guerra, nós seríamos beneficiados com cura de doenças como o câncer, um acesso maior, diz que a partir de 20 de julho nós teremos mais acesso, inclusive, aos extraterrestres, né? Que nós falamos, extraterrestres são aqueles que moram em outros planetas. Seriam dimensões de consciência de uma outra forma do que não a nossa em carne e osso. Então, assim, muitas pessoas ficam pensando que os seres extraterrestres irão invadir o planeta Terra, como os filmes, né? Como uma parte cinematográfica. Só que, na realidade, muitos deles já estão entre nós. Muitos deles já estão em consciência e até mesmo materializados entre nós, fomentando justamente essa conscientização aos poucos, mas que agora tem ganhado muito espaço nas rodas de conversas. Porque nunca o planeta se preocupou tanto com a parte ambiental, inclusive, né? Todos nós estamos buscando alimento mais saudável, sem agrotóxicos, acordos internacionais cada vez mais estão sendo feitos diante não só da camada de ozônio, mas toda a espécie, né? Humana, animal e vegetal. É porque nós só visualizamos o lado negativo. Mas, por exemplo, eu tenho capitais dos estados, como o Aracaju mesmo, que já proíbe o canudo de plástico, né? Que tem poluído o meio ambiente, os peixes estão engolindo esses plásticos. Então, alguns lugares já estão fazendo, inclusive, leis para evitar esse excesso, né? De lixo ambiental. E é bem interessante que se nós tivéssemos realizado, nós eu falo porque todos nós estamos vibrando num inconsciente coletivo. Se nós tivéssemos realizado realmente a terceira guerra, nós estaríamos com cataclismas, o eixo do planeta iria mudar e nós estaríamos realmente num cataclisma de modo geral mesmo, onde alguns continentes seriam absorvidos, né? Inundados. Dizem até que o Brasil, ele receberia um contingente maior de estrangeiros que viriam em busca aqui de proteção, porque alguns lugares seriam invadidos, né? Por esses desastres ambientais. Mas, o que nós estamos verificando é que dia 20 de junho está chegando e que vai acontecer do modo oposto. Mas, inclusive, não só a guerra, eles falaram, como o aperfeiçoamento moral. Essa questão aqui não se preocupa, porque o aperfeiçoamento moral ainda está em andamento, mas nós já evoluímos muito, se comparados com algumas coisas do passado, as barbáries, né? Que a gente tem visto aí em alguns filmes, remontando aí como era o passado nosso, dos seres humanos. Mas, estamos caminhando para uma quinta dimensão, onde nós precisamos. Inclusive, os seres interdimensionais têm passado livros, né? Esse aqui, Laços do Destino de Tiago, pelo Espírito Lúcio, eu escolhi nascer também pelo Espírito Lúcio. Tem o Milagre da Oração, onde tem orações passadas em Pírios de Davi, né? Que é um ser estelar e outros mais, na ordem dos mestres ascensos e arcanjos. Esses todos são seres de outras dimensões. A força do perdão aqui, pelo Espírito Josué, mas que eles são canalizados para nós e que, inclusive, eles mostram que vêm de tecnologias avançadas, como, né? Órion, Epiteguês e, né? Inclusive, nós do Águas de Aruanda recebemos o Divino Aterramento, que é essa ferramenta que vem associando a respiração, a consciência com as notas musicais e todo o sistema de quatro toques em partes do corpo para proporcionar essa ressignificação energética de celular. E aí, muitos também mandaram mensagens para a gente, dizendo que ah, mas o Brasil está em crise, tantas ordens políticas, financeiras, é familiar, né? Como falou, a moral também está sendo... Mas lembremos que toda crise leva a algo de uma grande reflexão. Então, assim, estamos realmente com várias estruturas, vários suportes, né? Da raça humana, principalmente, estão sendo chacoalhados, estão sendo provocados para uma ressignificação. Porque é justamente nessa reta final da data limite que a gente vem sendo provocado ainda mais, né? Diante da política, diante de tantas outras informações que nós temos, sistemas familiares, porque nós fomos invadidos por uma carga muito forte de tecnologia, né? Inclusive, o sistema financeiro, diz que vai haver uma ordem, né? Do sistema financeiro, uma mudança. Talvez por isso que a gente está mesmo, né? Recebendo essas informações, recebendo o mercado, e a gente está reagindo, porque precisa mudar, né? São as mudanças necessárias para a quinta dimensão, né? Nós estamos na terceira e quarta, com a mudança para a quinta dimensão. Por isso que essas crianças estão vindo diferentes. São as índigos, cristais, arco-íris, diamantes. Os nomes que dão a essas crianças que vêm de outras ordens estelares, mais avançadas do que a nossa, e que vêm aqui para fazer essa alavancar mudança que a gente precisa mesmo do planeta. E são provocações para que nós possamos sair dessa matrix, né? Desse sistema, desse jogo de videogame que fomos colocados há séculos e séculos. A humanidade presa dentro dessa consciência que não avançava. Então, precisou dessa moratória para justamente poder dar essa aceleração para acessarmos o nosso eu superior. Porque estava havendo também uma grande dificuldade. Então, com a não ocorrência da terceira guerra, então a gente vai poder proporcionar esse salto quântico que todos os mestres espirituais de Chico Xavier já tinham recebido há 50 anos atrás. E o grande caminho é o autoconhecimento. E acompanhem nossos vídeos aqui no nosso canal, Aguja Ruanda. Nós também temos o nosso Facebook, Aguja Ruanda. do nosso Instagram e com vários vídeos sobre vários assuntos da espiritualidade, da ufologia e dessa forma universalista que eles têm trazido para nós aqui, seres humanos. E aqui fica a nossa contribuição diante da data limite, né? Desse assunto tão importante que estamos vivenciando. E lembremos que estamos sendo provocados para não separatividade dos povos, das crenças, é o momento da unificação. Que possamos todos ficarmos unidos, sem preconceitos, sem conceitos prévios. Até mais! Até mais!